Não, na hora não. Como é o nome do senhor? Zé Roberto. Sr. Zé Roberto, o senhor ouviu os bichos? Onde eles foram? Ele pediu pra dar banho nele, o fim da banha. A gente foi lá na rocha. Mas só que os bichos falaram depois. Já tinha bichos cabelos. Na rocha dele? O senhor mora vizinho? Sim, vizinho. Mora pareia de meia, né? O senhor acompanha o sofrimento dele todinho, né? Vinha aqui, dava banho nele. Lutava ele. Aí veio eu não podia sozinho, porque eu tenho uma dor no braço. Ele disse, Zé Roberto, minha foda aqui. Ela não tá em casa não. Ela saiu. Jogava, eu dava muito conselho a ele. Mas ele não tomava. E outra coisa, eu acho assim, que pai é mais errado e mãe também. Porque dava pra ele, porque eu era em cima direto. Dando conselho a ele. Olha, Marcos, sem ajeito. Com ventilador pra ele. E ele morrendo em cima da cama. Assim, com bicho, com tudo. E eu chorando aqui, o tempo eu chorava. E ele também chorava, dizia assim. Que ia morrer amigo. Quem dizia isso? Era ele e meu pai dizia. Seu pai dizia isso, né? É. Dizia que ia morrer de bicho, que não tinha um trato e nada. E eu dizia que eu não podia andar com ele. Se ele me desse os cartão, eu tomava de conta e tomava de conta dele. Se precisasse, então eu comia alguma coisa. Mas eu ajudava ele na coisa, porque ele tinha o salário dele. Mas o que é que ele não concordava comigo? Só concordava com ele. Então, ele não gostava disso, eu gostava dele. Valdete, em algum momento você chegou a pedir os cartões ao seu irmão? Cheguei a pedir, mas o pai disse assim. Não, minha filha, deixa os cartões com ele. Porque quando eu for vivo, ele tá com os cartões na mão. Agora tem que ficar morrer, aí pô, você pode tomar de conta. São quantos irmãos, Tony? São... São o Marco, o Maristo, Rosa, Margarete e Valdete. E ele não dava o cartão pra ninguém? Ah, ele não dava o cartão, mas já devido muito mais fácil. O Portal Nordeste 1 mostra agora a situação, como morava o senhor, como vivia a família, os dois aposentos, se era a real situação. Segundo a família, isso aqui já foi limpo, comparado ao que era antes. Está um brilho. A gente vai entrar aqui na parte interna da casa pra mostrar como é a situação. Essa é a situação. Com dificuldade aqui, a luz é pouca. Isso aqui era tudo que restava. O que eu fazia. Que eu dei ontem a ela. Não vai ficar com essa noite. Os vizinhos são as principais pessoas que têm tomado essa... Têm tido essa preocupação. E essa é a situação. Já está limpo. Segundo os vizinhos, isso aqui já está limpo. Porque antes era impossível entrar. Essa é a situação. O Portal Nordeste 1 mostra com exclusividade, denuncia ao lado da Rádio Rural. O senhor já chegou a falecer. A sua esposa se encontra internada também em dias finais. Isso daqui é toda a situação. Dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Essa é a situação do fogão. Dois salários mínimos. E o filho pegava esse dinheiro, segundo a própria família, irmãos, em relatos. Gastava com prostitutas, com jogos. Nordeste 1, ao lado da Rádio Rural, faz a denúncia. E mais do que isso, procura solucionar o problema.